Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, o vídeo é muito interessante e muito lucrativo também Movimentou muitos reais, vocês vão entender do que eu tô falando Mas antes, já deixa o like aí embaixo, deixa bastante like se vocês gostam desses vídeos Onde eu trago só assim, vídeos de curiosidade, sabe, coisas interessantes da gente assistir Então deixa bastante like se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse Se inscreve no canal também se você não for inscrito Eu posto vídeo todos os dias aqui, sem exceção nenhuma Não deixo de postar vídeo aqui pra vocês, então não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal Fechou? Que aí você não perde nada do que eu postar aqui pra vocês Me segue no Instagram também, arroba Brené Mariano Eu posto muita coisa muito legal lá pra vocês Sempre que eu jogo a mangas, eu chamo vocês por lá Então é a galera que me segue no Instagram que normalmente joga junto comigo Então não deixe de me seguir no Instagram também, arroba Brené Mariano, bem de boa, fechou? Vocês perceberam que eu tô com esse fone aqui Esse fone aqui, ele é simplesmente pra gente hoje assistir alguns vídeos muito interessantes E os vídeos que a gente vai ver aqui hoje são sobre as maiores donates da Twitch, exatamente Algumas das maiores donates da Twitch, né Porque com certeza já teve várias outras doações da Twitch, né Só que eu trouxe algumas aqui só pra gente ver a reação da galera Quando recebeu essas donates Pra quem não sabe, donate é doação, né Quando alguém faz um donate, faz uma doação dentro da Twitch Twitch é uma outra rede social também que eles fazem muita live e tudo mais Com certeza vocês já devem conhecer Eu trouxe alguns casos em que as pessoas estavam ou jogando ou fazer alguma live sobre alguma coisa Um determinado assunto E elas simplesmente receberam algumas donates do nada E donates muito grandes Não é tipo doação de 5 reais, de 1 real Que pra mim também tá ótimo É dinheiro do mesmo jeito Agora, eles receberam muito mais A gente vai assistir isso aqui agora Vamos começar nesse primeiro aqui Vamos lá, 70 mil dólares de doação Dá mais ou menos 378 mil reais Esse aqui, galera, é basicamente um cara, né Que tava fazendo um vídeo E se eu não me engano Eu não sei se eu estou errado Mas alguém desafiou ele Falou que se ele vencesse a partida Ele iria ganhar uma donate muito alta E olha só, quando ele venceu a partida Ele já ficou extremamente feliz Por que ele ficou feliz? Porque ele sabia que ele ia receber a donate Inclusive, cadê? Será que o cara passou a perna nele e não vai doar? Ele tá só falando, oh my god, oh my god, oh my god Porque ele ficou sem acreditar Que ele ia ganhar essa donate Porque ele ganhou Imagina se o cara não tivesse feito a donate? Não, mas seria sacanagem O cara tá sem entender Quando ele recebeu, eu quero só ver Qual vai ser a reação dele Olha lá, ó Mil dólares, galera 35 mil dólares É muito dinheiro E ele recebeu isso só por ter ganhado o Fortnite Entendeu? Meu Deus do céu Eu também acho que minha reação seria Ou igual Ou pior Entendeu? Vamos pra próxima aqui então Esse donate agora que a gente vai assistir Foi um donate de mais ou menos 75 mil dólares Que dá mais ou menos De acordo com o dólar Do dia de hoje Que eu estou gravando 405 mil reais Ele tava jogando Fortnite Tranquilamente Pulou de paraquedas Né? Normalmente Olha lá, ó Tá felizão É um game nato Ele é profissional Olha lá, recebeu o donate Aí, ó Viu? Viu o donate? Ele não tá acreditando Ele deixou o bonequinho caindo, ó Tá nem ligando mais Ele falou assim com o cara que tava jogando com ele Um minuto Olha lá Provavelmente ele tá entrando No... No Paypal Pra ver se realmente caiu esse dinheiro pra ele Pô, é muita grana É muita grana Ele falou Tô só entrando aqui no Paypal Olha lá Viu? Ele viu que é verdade Nossa! Ele tá perguntando Que que é isso? Como assim, véi? Ele não tá entendendo o que que aconteceu ali O meu sonho é receber uma donate Eu não sei qual vai ser a minha reação, sério Minha reação... Nossa, eu não sei qual seria a minha reação Se eu recebesse uma donate dessa, não Olha isso Ou isso pra uma pessoa que tá precisando Poder fazer tanta diferença E a gente nunca sabe Às vezes o cara tava precisando Quando ele vê isso ele até chora Ah, ele começou a chorar, ó Ele não acreditou Começou a chorar Olha lá, véi Ele não tá acreditando E o cara que tá na ligação tá lá Ô, o que é isso? Como assim, mano? Agora foi uma doação daqui do Brasil Exatamente Alguém aqui no Brasil doou pra uma pessoa Que tava fazendo uma live na Twitch Doou 932 mil reais Vamos ver qual que foi a reação do cara Quando ele recebeu isso tudo 900 mil Ajudou com 900 mil Muito obrigado Olha lá, olha a mensagem que ele enviou Olha a mensagem Mano, é sério? Olha pra você ver a reação dele É sério isso, mano? É sério isso, mano? Calma aí, mano Calma aí, mano Ó, tá entrando o paypal de novo Pra ver se é verdade Ele não tá acreditando É sério isso, né, família? A pessoa deve achar que ela tá sonhando Tipo assim, não Isso tá acontecendo mesmo comigo? Tipo Calma aí, mano Ó Só eu vi isso, né, mano? Só eu vi isso, né, tio? Opa, sei Deixa eu ver quanto que é anônimo Anônimo Boa noite, mano Sou eu que faço os donates em anônimo Vou continuar anônimo Porque eu não quero nada em troca Isso mudou a minha vida Graças às suas lives Minha depressão foi curada Meu Deus Tá sem acreditar, velho Olha o valor disso, mano Olha o valor disso, mano Olha o valor disso Família, 900 mil, mano É muito dinheiro, galera É quase um milhão de reais É muito dinheiro O cara com certeza tá muito agradecido É fico, mano É fake, velho É fake, família É fake, mano Não pode ser real, velho Não pode ser real, velho Ele não tá entendendo Não pode ser real Não pode ser real, mano Não pode ser real, mano Não, mentira, mano Caraca, velho Ele tá sem acreditar real Não, esse cara deve estar muito emocionado Deixa eu ver A primeira você tem neves, mano Ele tá chorando Amiga, isso não é real Isso não é real Isso não é real, mano Isso não é real Mano, alguém me acorda, velho Não, eu também ia estar do mesmo jeito Não ia estar diferente, não Pô, sério mesmo Um milhão de reais Não é pouca coisa, galera É dinheiro demais E provavelmente ele mudou a vida De alguém lá fora E essa pessoa quis retribuir Isso é muito importante E foi muito bonito de se ver, né Então agora Vamos para uma donate Que custou simplesmente Um milhão de dólares Isso dá mais ou menos Hoje em dia Uns 5,4 milhões de reais Olha lá, o cara tava lá de boa Fazendo sua live Conversando com o amigo dele E aí, se eu não me engano, galera Ele recebeu um presente Tá vendo? Ele tá com o presente na mão E ele começou a abrir o presente Pra saber o que que era E olha só Qual foi o presente Que tá na mão dele Ó o presente Um cheque, praticamente De um milhão de dólares Da Twitch Eu não sei se é a Twitch que enviou Ou se foi alguém que enviou Com a donate no Twitch Mas um milhão de dólares Aí, ó Vai aparecer aqui em cima, ó Olha aqui em cima Ali, ó Apareceu ali em cima, ó Um milhão de dólares Doados Na hora que chegou O cara Ó Ó Ele tá quase chorando Ele tá segurando Chorou Chorou Ele começou a segurar Pra não chorar Mas não dá A emoção é muito grande, galera Muito grande Não, ó Sério mesmo Um milhão de dólares Ó pra você ver Ele não tá acreditando Olha A data certinha 2016 Que foi pelo visto, né Porque ele apontou pra data ali Tava 2016, eu acho Um milhão de dólares Galera Não Sério mesmo Qual que seria a reação de vocês Se vocês tivessem recebido uma donate dessas Comenta aí embaixo O que você faria se você tivesse recebido uma donate um dia De um milhão de reais Não precisa ser essa aqui que foi um milhão de dólares, não? Porque senão daria cinco milhões de reais Mas se você recebesse uma doação aí de um milhão de reais O que você faria? Eu vou falar um negócio com vocês Eu não faço ideia do que eu falei Não faço ideia Eu, assim, eu ficaria tão, assim, grato Que eu daria um jeito de ir na casa dessa pessoa Pra dar um abraço nela Sério Eu daria um jeito de ir na casa da pessoa pra dar um abraço nela Só pra agradecer pessoalmente Cara, é surreal É surreal Eu ajudaria a minha família Assim, um milhão de reais Hoje em dia Não dá também pra você comprar uma casa pra você Pra sua família Pra não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Porque, infelizmente, as coisas hoje estão muito caras Porém, um milhão de reais Ai, dá pra comprar coisa demais, gente Dá pra mudar a vida de uma pessoa Da água pro vinho E fácil Facilmente Essas foram as maiores donetes que eu achei Se você quiser que eu traga uma parte 2 desse vídeo É só deixar muito like Explore esse botão de gostei Se vocês deixarem muito like Eu vou ver se vocês gostaram E vou trazer uma parte 2 desse vídeo E se inscrever no canal Pra você não perder o próximo vídeo que eu vou trazer aqui Fechou? E nem perder a parte 2 Se eu for trazer a parte 2 Você vê se tem que estar aí no canal Fechou? Então é isso, galera Não se deixem de me seguir no Instagram também ArrobaBrenerMariano Tamo junto Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!